A propriedade industrial e intelectual é uma ferramenta crucial para qualquer negócio ou empreendedor afirmar o seu valor num contexto criativo e de inovação. Ao protegerem as suas invenções, as mulheres estão a participar e a contribuir ativamente para o desenvolvimento da sociedade e para o progresso tecnológico. Este aspecto é particularmente relevante em indústrias e setores tradicionalmente dominados por homens. Ainda que os dados mais recentes continuem a refletir bem a disparidade existente, acredito com toda a minha convicção que são ações como esta de consciencialização que permitirão uma mudança de paradigma. É com muito orgulho que faço parte de um projeto liderado por mulheres, engenheiras e empreendedoras. Eu própria afirmei o meu valor enquanto inventora ao proteger e registrar o meu trabalho criativo. Obrigado. 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 Obrigado.